Olá, pessoal! Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao canal Caminhos da Alma. A vocês que já estão comigo há um tempo, sabem que de vez em quando eu faço essa apresentação dos baralhos quando eu compro, né? Que é justamente para aqueles que não conhecem o baralho e já trabalham com cartas para poder conhecer aquilo que está sendo ofertado a vocês, né? Para não comprar aí no susto pela internet, que às vezes as lojas mostram somente uma carta, depois o verso dela e nada mais, né? E para aqueles que gostam também, que não trabalham com isso, mas que gostam. Aqui, ó, para quem me pergunta, não sei se vai dar para ler lá, ó. Pavão Branco é a loja que eu comprei dessa vez, Editora Pavão Branco, tá? Eu comprei dois baralhos com eles dessa vez. Esse é o que eu vou demonstrar para vocês hoje, o Tarot dos Anjos, de Hadley Valentine, tá aqui. E também um baralho cigano, que é o Coração Lenormand, que eu estava muito afim de comprar também. Esse eu vou deixar para um segundo vídeo, tá? E hoje, então, eu vou focar nesse Tarot dos Anjos aqui, para a gente conhecer. Eu percebo que às vezes algumas pessoas se frustram, né? Começam a assistir a tiragem achando que vai vir uma leitura. E não. Então, aqueles que estão começando aqui, que estão chegando no canal hoje. Na verdade, gente, essa demonstração é apenas para mostrar as cartas, porque eu ainda não fiz um estudo do baralho, né? Esse aqui fecha, então, com imã, tá vendo? E aí, eu sempre mostro, olha que delicadeza isso aqui, que acabamento bacana. Não é simplesmente uma... Você investe um valor que não é barato, porque é um baralho importado, né? Mas, ele vem realmente de um jeito diferenciado, né? Sobre a caixa, eu já mostrei para vocês, já falei que eu, Renata, particularmente, não guardo os meus baralhos depois em caixas, né? Eles ficam, olha, eu vou até mostrar para vocês, vou desviar aqui um pouquinho. Olha, os meus baralhos ficam todos em exposição, porque eu preciso trabalhar com eles, né? Estão todos ali também, ó. Tem mais alguns em cima. Então, na verdade, a caixa, para mim, não é de utilidade, embora ela seja de um material excelente. E nem eu tenho intenção de vender, assim, para falar, vou guardar para vender. Não, mas é interessante mostrar para vocês verem aonde o dinheiro de vocês está indo. Então, realmente, é um material de qualidade, é uma coisa bacana, tá bom? Bom, é... Opa, já até escorregou ali. Vem um livro, né? Como todos os oráculos costumam vir também. E aqui está dizendo, então, a explicação, vem o significado das cartas. Vem explicando, na verdade, quais são os arcanos maiores dos 22, né? Com a explicação de cada um deles. Então, a carta do número zero, que é o louco, né? No tarô tradicional do Rider Waite e tudo aqui, vem como o sonhador. E vem a explicação dessa carta. E é isso que eu vou fazer esse estudo depois. Ah, Renata, mas você já não trabalha com o baralho? Você já não sabe isso e tudo? Sim. Mas o que faz a gente comprar um novo tarô, um novo oráculo, um novo baralho cigano, é justamente a possibilidade da gente entender como que aquele determinado autor colocou a postura dele naquela carta. Então, a carta do mago aqui, que vem, né? Como o arcano de número um aqui, ele vem com uma outra abordagem. Aqui está dizendo, aqui é o momento certo para você começar novos projetos, né? E aqui vem também outros significados dessa carta, dizendo para você não procrastinar mais, que os seus esforços têm que ser concentrados nesse momento. E aqui depois vem as explicações. o as de água, né? O dois de água, o três de água, que são o naipe de copas. Enfim, o livro está aqui, então. Uma coisa que eu não sei se vocês observaram, ele está todo em português, o que é maravilhoso, porque a grande maioria dos baralhos que eu compro vem em inglês, então a gente tem todo um trabalho para também decifrar o livro, ver o que eles estão querendo dizer. Esse, para quem quer um baralho com o livro todo em português, então vocês podem procurar e vocês vão ficar muito satisfeitos. Aqui, então, está o baralho. Esse é o verso dele. Olha que coisa mais linda. Ela tem uma laminação com brilho, uma carta extremamente resistente. Vamos lá, então, mostrar para vocês. Aqui, deixa eu pegar de pouquinho em pouquinho, porque está realmente muito pesado. Então, a primeira carta, que seria a carta do louco, né? Que está representada aqui como o sonhador. E detalhe, gente, todos eles vêm associados, como é o tarô dos anjos, ao arcanjo ou anjo que faz parte. Então, o sonhador, que é a carta do louco, vem associado a arcanjo metatron. Tá bom? E aí vem a explicação da carta também, para aqueles que ainda não têm muito traquejo com os baralhos, e estão, de repente, numa fase de aprendizado, eu super aconselho para vocês. Olha, então, traz. É um salto de fé. Se saiu essa carta para alguém que você está lendo a carta, fazendo um trabalho de leitura, você pode dizer, olha, essa carta está trazendo a você para você seguir os seus sonhos, que tem oportunidades inesperadas chegando, que é para você dar esse salto de fé, que você já está passando por um processo de transmutação, a gente tem as borboletas, que você vai ter ajuda, a gente tem o cachorro, né? Então, vem algumas mensagens para que vocês se aconselhem e tenham uma base para falar. Segunda carta, a carta do mago, dizendo que vocês estão prontos e está ligado ao arcanjo Raziel. Eu não vou ler todas as cartas, senão o vídeo vai ficar extenso e cansativo. Eu vou, a princípio, mostrar as cartas para que vocês conheçam o baralho, a qualidade, as cores, para que vejam se o coração de vocês ressoa com essas cartas e se vale a pena a energia de vocês para comprar. Combinado? A sacerdotisa, ligada a arcanjo Raniel. A imperatriz. A carta do imperador, associada ao nosso amado arcanjo Miguel. A carta da unidade, número 5, ligado a arcanjo Sandalfon. A carta de número 6, né? Que no tarot tradicional é a carta dos enamorados, os dos amantes, ligada a arcanjo Rafael. A carta do carro, arcanjo de número 7, ligado também a Metatron. Dizendo que tem uma conquista importante aí, olha. Razão e emoção juntas e vocês tomando as rédeas aí da vida de vocês. A fotografia desse baralho é lindíssima. A carta da justiça, com os dois pilares aqui, ligadas a arcanjo Raguel. Eremita, arcanjo Raziel. A carta da roda, também associada a Miguel. Arcanjo de número, é, arcano maior de número 10. Aí a gente tá falando de arcanos e arcanjos, né? Então, confunde. A carta da força, ligada a arcanjo Ariel. A carta de número 12, nesse aspecto, vem como o despertar, ligada a Gabriel. A libertação, a Israel. A carta do equilíbrio, que no tarô tradicional, é a carta da temperança, né? Ligada a arcanjos Adiquiel. Pedindo equilíbrio, pedindo moderação. O ego, representado pelo arcanjo Jofiel. Arcanjo Chamuel, com a experiência de vida. A carta da estrela. A carta da lua, com o arcanjo Raniel. O sol, arcanjo Uriel. A carta de número 20, a renovação, com o arcanjo Jeremiel. E o mundo, claro que tinha que ser com o arcanjo Miguel. Nossas conquistas, né? Alegria, contentamento, o nosso trabalho bem feito. A nossa realização e o nosso caminho para a iluminação. Bom, terminamos aqui, então, as 22 cartas dos arcanos maiores. Começamos, então, agora com o as de fogo. Aí, agora, já não tá mais ligada as energias com o nome do arcanjo em cima, tá? Mas, de qualquer maneira, vem a imagem para vocês interpretarem a qual carta que tá ligada. Aqui, no caso, é o as de fogo, né? E uma orientação. As de fogo. O dois. O três, trazendo abundância. Quatro de fogo, trazendo satisfação. Cinco de fogo. O seis de fogo, né? A carta trazendo a vitória, que é o seis de paus, né? Tá vendo o homem voltando, né? Com todas as pessoas recebendo ele, ele com uma alegria, com uma bandeira. É a carta da vitória, né? O sete, pedindo para vocês defenderem aí aquilo que vocês acreditam. O oito de paus, que é o oito de fogo. Olha que lindo, olha esse colorido. Muito lindo esse baralho. Nove de fogo. Pedindo para vocês não desistirem, que falta pouco. O dez de fogo. É a última carta, é o dez, né? E agora a gente começa com os knights da corte. O valete de paus, ou o valete de fogo. O cavaleiro de fogo. Linda essa também. Nossa, que coisa linda esse baralho, gente. Que compra maravilhosa. A rainha de fogo, ou a rainha de paus, e o rei de paus, tá? Ok, terminamos então o naipe de paus. Vamos agora ver o naipe de água aqui, que é o de copas. As de copas, já com a taça imensa aqui, né? Dois de copas. Que é normalmente as relações de amor, que a gente fala de almas gêmeas, né? O três de copas, que normalmente fala de uma celebração. A gente sempre vê aquelas mulheres levando lá as três taças para brindar, né? O três de água. Quatro de água. E interessante que as cores das cartas, vocês observaram? Então, o naipe de fogo, né? Puxando mais para o vermelho. Aqui a água. O naipe de copas, todo com as cartas em azul. Tudo isso são elementos que facilitam para vocês fazerem a leitura depois. O cinco de copas, trazendo que alguma coisa não está indo exatamente como vocês imaginavam. O seis de copas, traz algo da infância de vocês, alguma coisa do passado. O sete de água, trazendo uma decisão complexa aí para vocês tomarem. O oito de copas, ou o oito de água, mostra aquelas oito taças de alguém se afastando da situação, buscando algo que venha mais de acordo com a vida de vocês, né? Nove de copas, o dez, que é a plenitude, a família, a concretização dos sonhos aí, da parte emocional. E aí as figuras da corte. O valete de água ou de copas, cavaleiro de água, rainha de água. E aí vem também, nesse aspecto aqui, vem as características também, olha. A rainha de água é alguém terno, alguém que é empático ao outro, que é paciente, que é amorosa. Então é um excelente baralho para quem está aprendendo também, viu gente? O rei de água. E aqui terminamos então a energia do naipe de copas. Bora agora para o naipe de espadas aqui. O as de ar, né, que está aqui, com os unicórnios. O dois de ar. Normalmente a gente vê as espadas cruzadas, né? Trazendo aqui quem é incapaz de tomar uma decisão, algo errado. O três de ar, trazendo uma tristeza. O quatro de ar, pedindo para dar uma pausa. A gente vê aquelas quatro espadas com aquele homem deitado, né, nas cartas tradicionais, dizendo que é hora de descansar, de fazer uma pausa aí. O cinco de ar. O seis de ar, trazendo para vocês, olha, as coisas já estão começando a melhorar. Já é o fim de uma situação difícil aí, né? O sete. O oito de ar, onde vocês se sentem presos aí por alguma coisa. O nove de espadas ou o nove de ar, né? Vocês achando que não tem mais jeito, né? Muito presos a crenças aí, esperando o pior, com insônia. E o dez de espadas ou o dez de ar, dizendo que sim, é o fim desse ciclo, está acabando. A tristeza está passando, é o fim dessa situação, é a recuperação agora. E aí, as figuras da corte. Vem o valete de ar, para vocês, com alguém muito lógico, muito impulsivo. O cavaleiro, muito determinado, muito idealista, muito inteligente. Olha que coisa mais linda essa rainha de ar. É uma rainha independente, experiente, ela que toma as decisões. Ela já corta aquilo que não faz mais sentido na vida. O rei de ar. E agora, vamos aqui para o naipe da terra, né? O naipe de ouros, a concretização, trazendo para a matéria aquilo que a gente quer. O as de terra, trazendo um novo início, um fluxo de abundância aí para vocês. O dois de terra, mostrando muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a necessidade de vocês tomarem uma decisão. Três de terra. Ai, que linda essa borboleta enorme. Extremo poder criativo aí, transformação. Quatro de ouros. Vocês muito cautelosos, com medo de perder alguma coisa, com dinheiro. Lembra? Sempre tem a imagem de um baú, alguém sentado em cima do baú, protegendo aquilo que já alcançou. Mas tá vendo como é que é interessante a gente ter outros baralhos? Aqui vocês veem uma nova abordagem. Então, vocês podem trabalhar a mesma carta de outros baralhos, mas com outro contexto, aplicando a outras leituras, né? Cinco de terra. O seis de terra, vocês conseguindo doar aí o tempo de vocês, o dinheiro, recebendo um empréstimo, pagando dívidas, enfim. Sete de terra. Oito de terra. O nove, pedindo pra vocês desfrutarem dos prazeres da vida aí, né? E também descansarem um pouco. E o dez, trazendo então uma vida familiar muito feliz. Se o dez de copas traz uma plenitude familiar, gente, o dez de terra, que é o dez de ouros, traz não só essa plenitude familiar, mas com abundância. Porque aí junta o amor e a parte financeira, entendeu? Com segurança financeira. Uma carta maravilhosa. Valete de terra. Ou pagem de terra, né? Na verdade. O cavaleiro, trazendo alguém leal, bondoso, dedicado a vocês. A rainha de terra também, alguém muito sensível, muito atenciosa. Pedindo pra vocês dedicarem um tempo às pessoas ao redor de vocês. E o rei todo poderoso no trono dele, extremamente generoso, extremamente profissional. Um momento de muita prosperidade pra vocês aí. Finalizamos então aqui os quatro naipes e mais os arcanos maiores. Eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu. Eu achei um baralho muito rico de imagens. Dá pra explorar bastante. Se quiserem comprar, realmente vai ser uma compra muito bem aproveitada. Porque inclusive vem em português, como eu falei, o livro, né? Então vocês vão ter muitos elementos pra trabalhar aí na leitura de vocês. Ok? A gente se vê em breve então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!